Estou recebendo aqui o deputado estadual, Mauro Moraes. Deputado, por favor. Ora, deputado, quanto tempo, hein, deputado? A gente, a gente, a primeira vez que você visita o nosso programa, a nossa emissora, né? Uma satisfação muito grande poder estar aqui, neste momento, como líder do partido do governador. É, que legal. E trazendo sempre boas notícias da cidade de Maringá e região Sarandi, que a gente tem um carinho muito especial pela cidade de Sarandi. E, de modo especial, né? Maringá dispensa comentários. Basta se dizer que hoje é a cidade que é considerada a melhor cidade a nível de Brasil. Para se viver, a nossa cidade está chique. É, primeiro lugar, né? E Curitiba, minha cidade, é a melhor capital do Brasil. Então, aqui no Paraná, graças a Deus, nós estamos muito bem. O Paraná tem que comemorar em muitas coisas aí, né? A vacinação, por exemplo, a queda do número de mortes, de Covid. Tem muita coisa aí para a gente ver, assim, com bons olhos e comemorar isso aí. É, graças a Deus, hoje nós estamos aí em baixa mesmo na pandemia. E é oportuno frisar que, juntamente com a pandemia, nós vivemos também uma epidemia do crack. É uma coisa muito ruim. Hoje, a questão de segurança, que eu sou muito ligado à área de segurança, eu fui presidente da comissão por 12 anos. Hoje, nós estamos perdendo as nossas crianças, né? Estão sendo adotadas pelos traficantes. E tem uma comissão da bala lá dentro da Alep, né? Ah, sim, entrou. Entrou hoje, nós temos na comissão de segurança, dez policiais. Dez policiais. Dez policiais. Eu, nesse inteirinho, saí. Nesse momento que entrou os dez policiais, eu deixei a comissão. Porque, até então, era só o deputado Mauro Moraes lutando pela segurança no estado do Paraná. Voltei a pedido do governador, a pedido do secretário da Casa Civil, do Guto Silva. Eu voltei para a comissão de segurança. Com alguns pedidos, que, graças a Deus, foram atendidos. Primeiro, agora, meu sonho acalentado no coração por muito tempo, que é o vale-refeição para todos os policiais. Hoje, nós já podemos comemorar essa lei Mauro Moraes, que é o vale-refeição a todas as forças de policiais no estado do Paraná. É a polícia penal, é a polícia civil, é a polícia militar, é bombeiros, é a polícia científica. Todos terão, no seu salário, a partir de janeiro, 600 reais como vale-refeição. É uma luta de dez anos, como vocês sabem. Tanto é que o governador brinca que o projeto é a lei Mauro Moraes. De tanta batalha que nós tivemos... Não tem a Marinha da Penha, tem o Mauro Moraes. É uma luta que a gente fica muito feliz. Na saúde, a gente nem precisa falar, né? A luta do governador. Eu sempre digo que o nosso governador não é só um governante. Nosso governador é estadista. Ele não pensa só no momento. Ele não pensa na próxima eleição. Ele pensa na próxima geração. Eu nunca vi um governador. Eu, como você sabe, eu estou na política dez mandatos. É o único político no Paraná que ganhou dez eleições seguidas. Dez mandatos? Dez mandatos seguidos, sem nunca perder. Você entendeu? E eu passei por vários governos. Mas esse governo é diferenciado. Esse governo efetivamente está fazendo... A gente percebe que o Ratígio tem um carinho muito grande pelo povo do Paraná. Mas, deputado, você esteve em Sarandi trazendo recursos para a cidade. Sim. Por nosso amigo Antônio Del Nero. O Antônio Del Nero está aí. Grande parceiro, grande amigo. Nós levamos ali alguns ônibus para a educação. Eu teria que falar infindavelmente se eu quisesse falar sobre a educação do Paraná. Tal avanço que tivemos. Basta se ver quando nós pegamos de surpresa até o próprio sindicato. dos professores. Porque eles pensavam que nós íamos dar 3% e nós fizemos escalonamento entre 10% a 48%, quase 50%. Os PSS que ganhavam R$ 3.000 passaram a ganhar R$ 5.545. Uma coisa inédita no Paraná. O maior aumento que já houve na história do Paraná é os nossos policiais. E de uma forma justa que é escalonado. Aquele professor que já teve na sua carreira, ele tem pós-graduação, ele tem doutorado, mestrado. Obviamente que ele está ganhando muito, muito que eu digo, em considerando aqueles que estavam ganhando bem pouco. Nós fizemos um aumento menor. Mas entre o aumento maior e o menor, deu uma média de 20%. E o menor aumento foi mais de 10%. Para esses que já ganhavam muito. Mas aqueles que estavam ganhando poucos, que são mais de 25 mil professores, nós demos um aumento tão considerável que eles praticamente dobraram o salário. Uma coisa espetacular. Então, o governador tem olhado na área de segurança, como eu disse para você, a gente está numa pandemia da saúde, mas está na epidemia do crack também, na questão de segurança. E nós precisamos combater. E como combater isso? Eu tenho reivindicado várias coisas, governador, principalmente o aumento dos nossos policiais. Estamos aumentando aí em 2 mil, mas nós precisamos pelo menos de 23 mil homens na Polícia Militar. A gente mostrou uma reportagem aqui, deputado, dizendo que o Paraná é o segundo estado com menos policial. O nosso normal, por exemplo, na Polícia Militar, teria que ser no mínimo, você entendeu, 23 mil homens. Nós estamos com 17 mil homens. Em considerando que o concurso agora... Na Militar. Na Militar já vai entrar, você entendeu, nós temos aí mais 2 mil. Mas nós temos aprovado quase 5 mil. E você pode ter certeza e convicção que nós vamos aproveitar esses aprovados e chamar uma nova turma, fazer um novo TAF, que é o teste de apetidão física, para que nós possamos chamar mais uma turma ainda este início de ano que vem. E depois fazer um novo concurso no final do ano para equiparar. A gente fala em mais policial, não é só o policial físico, é a farda, é a viatura, é o combustível, é a arma, a munição. Temos que equipar esse profissional, né? Armas pesadas, nós já fizemos uma compra agora maravilhosa, né? Hoje nós já estamos mudando para pistola, né? Não é mais aquele 38 que era da Tauz, né? Não, nem dá, nem dá. Hoje é a pistola para todo mundo. Então, pode ir na questão de armamento pesado também. Foram compradas várias metralhadoras, entendeu? Então, nós estamos recebendo viaturas. Nós temos aí... Motorcicletas aí, eu vi aí. Motorcicletas, BMW. Então, na questão de equipamento, eu não tenho uma preocupação. A preocupação minha mesmo é o efetivo. E com isso nós minimizamos um pouco a situação. Quando nós conseguimos, através de uma luta minha muito grande, as horas extraordinárias. Hoje os policiais estão podendo deixar de fazer aquele bico na farmácia, no supermercado e trabalhar de farda ganhando horas extras do Estado. Com isso aí, nós aumentamos em mais de mil soldados na rua. Você entendeu? Foi uma medida paliativa no momento, mas considerável. Porque são mil policiais a mais em horas de serviço. Mas pode ter certeza e convicção que o governador Ratinho está preocupadíssimo com a segurança do Estado do Paraná. E nós vamos trazer muito mais segurança. O Paraná, com certeza, não vai perder para a violência por falta de competência, como aconteceu em governos passados. Tá certo. Deputado, obrigado pela sua presença. Eu quero mais vezes aqui. a oportunidade de estar aqui. E vocês estão também, nós estamos inteiramente em posição. A Bande Maringá é uma casa de amigos. Opa, muito obrigado. Os deputados da região sempre estão aqui. Tinha um grande amigo aqui, que não sei se está aqui ainda, que é o Malucelli. Sim. Está aqui o nosso amigo Vicente. Não, não está mais o Vicente, não. Está o Vicente? Mas está o Joel ainda. Sim. O Joel é um parceiraço nosso ainda. O Vicente saiu, né? Saiu, é. Mas estamos aí, à disposição de vocês. O Joel está firme aí, puxando a nossa orelha. Um grande parceiro. Falou, amigo. Uma satisfação, hein? Deputado Estadual, obrigado, tá? Obrigado mesmo. Precisa mais vezes aí. Um abraço. Deputado da base do governador Ratinho Júnior. Deixa eu ver o que o povo está falando agora. O deputado acabou de participar do programa. Vamos ver aqui, Luciano. Tudo que essa pessoa está falando é só notícia enganosa. É a mensagem que chega aqui agora. O povo é instantâneo. No próximo pagamento eu mostro o meu olerite. O aumento vai ser de 3%, coisa que deveria ser de 30%. Está vendo como é que é o negócio? Olha, os professores precisam fazer greve de 3 dias, pois para o aposentado não ia dar nada. Só está fazendo propaganda enganosa. O povo é na hora. O cidadão vem aqui, participa, fala. A mensagem é instantânea. E não é só essa daqui, não. Tem mais gente braba aqui, olha. Diz que é verdade. Tem espaço, nós, segurança pública, vamos ter 3% de reposição salarial, enquanto estamos com quase por cento de defasagem. Estamos sem reposição, desde 2016. Agora nos darão um cala-boca de 600 reais. Lamentável. O Marcelo deve ser policial, pelo jeito. Está vendo? Mexe no vespeiro, né?